Nossa, que horrível. Ui, zumbi, corre bem! Ai! Ai! Maldito, que susto! Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Noturno. E no vídeo de hoje estamos aqui de volta com Dead Island. Bom, pessoal, o objetivo nosso aqui de hoje vai ser o quê? Levar esse caminhão blindado com comida, medicamentos e armas para a turma de salvo-vidas. Beleza, então... Onde que eu entro aqui nesse caminhão? Acho que é por cá, né? A setinha indica. Será que é aqui mesmo? Será que vai ter uma cutscene já e logo de cara? Mais um loading... Desloadings demorados? No último vídeo, nós... É... Eu já esqueci do último vídeo. O que a gente fez? Depois eu tenho que ver lá. Sou muito esquecedor. Só sei que a última coisa que eu lembro é que eu cheguei com a arma e mirei para a mãe Ellen. Que pecado! Mirei para aquele fuzil. Mirei para a mãe Ellen, assim. Eu lembro disso. Mas o objetivo mesmo... Ah, eu levei um pouco de suprimentos, né? Lá para a igreja, né? Eu resgatei a Jean e o Joseph. E levei os suprimentos que a Jean tinha pegado lá para o pessoal da igreja. Agora a gente está distribuindo esses suprimentos aí para o pessoal. Não é para levar os suprimentos para os policiais, né? Porque eles foram sacanas. Ó, temos que ir. Beleza? Você vai dirigindo? Que bom! Ah, não, é eu que vou. Que saco! Então, beleza. Então, bora lá. Leva esses suprimentos lá para a torre de salvo-vidas. Faz tempo que a gente não vai lá, né? Visitar o pessoal. Eu podia ter matado lá aquele cara lá para ganhar XP, né? Não falta muito também para a gente subir de nível, né? Tranquilo esse aqui. Ah, ninguém aqui. Não matei ninguém ainda. Falta 400 metros ainda. Pode devagar aí, ó. Ui, ui. Caraca, noturno. Está vindo tão bem. Está vindo tão bem. Sem zumbis. Cadê? O que acontece? Olha só o tanto agora. Zumbi Creeper! Eu vi um zumbi Creeper. Zumbi Creeper. Poxa, agora está cheio de zumbi Creeper aqui. Não tinha isso. Agora está cheio aqui. Zumbi Creeper. Tinha alguém ali, eu acho, pedindo ajuda. Aquilo não era zumbi. Aí, mais XP. Na verdade, eu esqueci o nome desse zumbi, na verdade, esse que explode. Mas, tipo, a primeira vez que eu vi eles, me vem na cabeça o Creeper. O Creeper que explode, né? É um terrorista. Ele explode sozinho, né? Ele se suicida. Então, eu vi esses... Ui. Eu vi esse zumbi que explode. Ai, sai daqui. Eu vi esse zumbi que explode e veio... Zombie Creeper. Será que eu estou no lugar certo? É, sim. Estou. Matar isso aqui. Falta muitos metros ainda. Aí. É muito bom andar de cá. Ah, estava com saudade de andar de carro aqui. Ui. Rodei. E agora? E que eu saí daqui? Vira. Mais um pouco. Vira. Isso. Mais um aqui. Vamos matar. Ah, atropelei, mas não morreu. Estamos quase chegando aqui já na torre de salva-vidas. Chegamos já, na verdade. Isso é bom. Estava com saudade daqui dessa torre já. Putz, a gente já andou muito já aqui. Beleza. É só descer. Lata de propano é o botejão de gás, né? E agora? Estou melhor. Estou melhor. Subimos de nível. Já vamos ver aqui, então. Apertando aqui a tecla U, já estamos. O que é isso? Desconectado do Steam. Beleza. Será que caiu minha internante? Bom, será que vamos o que agora? Aumento os danos para a arma de fogo. Arma simples seria o quê? Não é arma de fogo, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu estou em dúvida. E agora? Ah, vamos aumentar aqui o dano com a arma de fogo. Ah, e agora? Vamos conversar aqui com quem? Esse aqui é o Sinamoi? É, Sinamoi! Saudade, mano! Esse tipo de fome faz as pessoas loucas. Alguns disseram que deveríamos comer os mortos. Nós fazemos isso. Não seríamos diferente de essas coisas lá fora. O que você trouxe nos há algumas semanas de esperança. Sabe, esperança para todos. Mas você provavelmente está se perguntando se nós chegamos ao lado da rádio, certo? Claro. Infelizmente, eu não tenho nenhuma boa notícia. Eu disse que o seu equipamento se tornou muito forte. Dominic e alguns outros foram indo para o hotel para procurar a antena lá. Nós não temos ouvido de eles por dois dias. Então você é a última esperança. Você precisa encontrar eles. E nós precisamos prestar que ele ainda esteja vivo. Porque ele é o único que pode levar o hotel à antena e correr. Vá até o telhado do hotel. 180 metros. Meio longe, caramba. Mas vamos de a pé mesmo, é? Porque não tem outro jeito, né? Tem que ser ir de a pé mesmo. Não tem como vir de carro aqui nessa parte aqui. Pera aí. Aí. Já vi um zumbi ali. Esse aqui é o facão de boa que eu ganhei da manhã, hein? Olha só que maldita. Acho que esse aqui é o facão de boa, né? Olha só, mano. Esse facão que é muito pedestre. Oi? Zumbi. Olha só esse chute meu dando crítico. Zumbi já tá... Ah, eu esqueci desse... Desse... Nossa, dessa habilidade minha. Derrubar é meter o pé na cabeça. Eu esqueci. Olha lá, ó. Isso, ó. Muito bom. Me dá seu dinheiro aqui. E esse aqui, hein? Não, quero nada disso aqui. Tem um dinheiro aqui. Latas de comida. Bebida energética. Vamos beber um pouco aqui pra recuperar um pouquinho de vida que nós perdemos. E... Vamos roubar isso aqui. Chumba, 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 chumba. Ah, a chumbada é fraca. Tô muito chumbador esses últimos episódios. Virei muito chumbador aqui. Cai, cai. Isso aqui não cai. Ah, até que enfim, mano. Olha só. Filho da mãe levantou antes de eu rebentar a cabeça dele. E esse aqui? Não, pode cair. Pode cair. Toma, sua boca. Tem mais um aqui. Cai. Ah, cai. Cai também. Cai. Toma. Isso, muito XP. Cai aí, ô bandida. Toma na nuca. Isso. Não, tô adorando essa habilidade, mano. Mais pra frente aqui. Nossa, que horrível. Ui, zumbi, cair bem. Ai. Ai. Maldito. Que susto. Nossa, mano. Que caramba. Maldito. Toma. Olha. Sai daqui. Esses... Esses zumbi creeper são muito malditos. Vamos abrir, vasculhar essas malas aqui. Dinheiro, itens. Quanto mais coisa que pra gente é melhor. Fabricar arma e tal. Mas só tem dinheiro, que eu acho. Tem dinheiro? Sim. Tô ficando rico. Fique. Pode comer aí à vontade. Podem comer à vontade. Tá morto. Tipo. Ih. Errei. Sai. Sai. Que que eu ia falar, hein? Olha. É só, mano. Ando muito esquecedor. Tô precisando de bebida. O kit médico. Eu tenho kit médico aqui? Não é aí, mano. Eventário é aí. Tenho. Vamos usar esse kit médico aqui. Isso. Muito bom. Vamos ver esse kit tá deitado. Ah, eu ia falar assim tá morto. Mas tipo, morto duas vezes, né? Oi. Tá com a barra de ferro, linda. Toma. Toma. Cai aí. Deixa eu matar você aqui. Toma. Acho que tem vários zumbis ali, hein? Vem aqui já. Vou verificar essas malas aqui. Olha só. Eu fui mais rápido que você. E não cai. Que bicho forte, mano. Olha só. É uma critical. Levou um critical no peito e caiu, né? Olha o zumbi creeper. Olha o bagulho que ele faz desse maldito. Olha só. Olha. Olha só. Cadê o fuzil? Cadê o fuzil? É muito feio. Sai daqui, ô bicho. Adoro. Cadê o facão de bolo? O facão de bolo aqui é o mais top, mano. Deixa eu pegar mais itens. Mais itens. Mais money. Esqueira. Peguei esqueira. Beleza. Mais itens. Quero mais itens. Isso. Muito bom. Outro zumbi creeper. Aqui tá lotado, mano. Ah, vamos entrar logo, mano. Cadê uns 500 aqui nessa bosta? É. É 10 horas. Onde é que é? 104.8 responde. Este é o hotel. Olha que voz, hein. Talvez nós devemos tentar de novo em uma hora. Uma hora? 104.8, você está lá? Você pode nos ouvir? E aí, o zumbi creeper. O que é 104.9? Sim, sim. Hehehehe. Bom, estarei forte, 104.8, porque estamos vindo para você, amigo. Isso é, se a oferta ainda está. Claro. O Elicóptero Okona vai ser evacuado para o carregamento de aeroporto. Mas, primeiro, você tem que chegar aqui. Nós temos rodas, nós temos gás, vamos chegar lá. Os rodas não vão cortar. Eita, mano. Com rodas não basta. Como assim? Bom, por que não? O que é? O que é? Você está vendo o oceano? O que é? O que é? O que é? O que é? A ter um helado? O que é? Você me responde. Speak! My name is Ryder White. I'm a colonel com a BIDN. Banhoi Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? Nós queremos falar com ela. Eu te disse, ela é maluco, derrubada por um dos infectados. Ela vai virar zumbi. Eu só sei tudo isso por causa de ela. Escute, você tenta nos assustar por fazer nos sentir desculpa por sua filha, e nos promete um caminho a partir dessa maldade, e tudo de uma prisão? Claro que você vai ser suspicioso. Como você acha que eu encontrei você no hotel? Eu sou um colonel BDIF, não algum cego em uma cilha. Então, por que você não chama suas próprias pessoas? Contate a Fleta. Você ouviu o quão ruim a receita? Um monsoono está chegando. A Fleta está 80 mils do mar. No meio da chuva. Os satelites estão fechados. Algumas perguntas? Ele está dizendo a verdade. Então, como você vai saber? Ela não é apenas um hotel desk clerk, certo? O tempo está chegando. Você está chegando? Eu acho que você não tem uma escolha. Mas primeiro nós precisamos encontrar um barco. Não há problema. Isso é benigno. A prisão está encolhada por um município. Você tem que encontrar um guia através dos bancos, no interior de Mengindi, e encontrar um esmuggler chamado Mowen. Ele está indo. Bancos? Bancos? Bancos japoneses da guerra. Eles são principalmente destruídos, então você não tem problema entrar. Eles vão levar você no interior. Tudo bem, White. Estamos levando você a sua palavra. Se isso é algum tipo de contra, eu vou, pessoalmente, levá-lo. Olha só que brava. É nós contra eles. Estaremos em touch. E agora, qual será o próximo objetivo? Nova busca. Lar doce lar. Fale com o Mike. Então vamos falar lá com o Mike, que está lá no... 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 na torre de salva-vidas, né? Se eu não me engano, né? 180 metros. Podem ficar aí à vontade. Eu não quero nada com vocês. Não quero encrenca. Só quero fazer meus objetivos. Eita, se eles levantassem ali, hein? Vamos correr novamente. Pegamos um pouco de fôlego aqui. Ih, pula! Estamos quase perto já. Beleza. Recupera o fôlego aí novamente. Vamos atalhar aqui. Não levantem. Isso. Muito bom. Tranquilo. Tranquilo. Sem maiores sustos. Acho que eu só assustei com... Zombie Creeper. Beleza. Isso aí. Ai, eu fiquei preso aqui. Que caiu ali. Mas corre, corre, corre. Nossa, estava longe, hein? É aqui. Beleza. Vou te acessar. Então vamos conversar com o Mike. Que ele está lá na parte de cima, né? E aí, Hank? Não, não quer trabalhar não, mano. Sai fora. Eu quero vazar dessa ilha aqui. Tem que trabalhar o caralho, mano. Deixa eu conversar com o Mike. E aí, Hank? Eu estou ouvindo coisa e tenho que dizer. Os animais mais perigosos lá fora... São humanos. E eu não quero dizer os mortos. A coisa está passando por anos. Muito antes da pandemia. Eita, mano. 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 Mamãão aberto. E nós podemos Itinlanda. Então, pessoal. Parece que vamos ter que ir para a selva. Tipo, eu não joguei. Eu só joguei na parte da igreja lá. Um pouco da parte da igreja. E estou realmente surpreso. Parece que vamos ter que ir para a selva. Então, vamos para a selva no próximo episódio. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem aquele like Aquele favorito, pra me ajudar na divulgação do canal Se vocês não forem inscrito, se inscrevam Então, até a próxima Um abraço, falou, fui